. 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 Ei, o vulgo! Faça um barulho pros MCs aí, família! Salve, família! Licença pra chegar, mano! Lombrado de juju descalço no solo sagrado! Pra pegar na mão, gente! Muita calma nessa hora! Vamo pegar na mão, não? Aê, seu jipe tá na casa! Vamo que vamo, BH! Com a hip-hop começa, a Dilcinho responde E quem quer batalha boa grita o quê? Tá fraco, tá fraco, levanta a mão! Uou, uou! Eu amo rap, eu faço rap Eu quero ver matar esse cara na levada do f... Eu amo rap, eu faço rap Eu quero ver matar esse cara na levada do f... E vem o uou! Uou, uou, uou... A voz de Segipe é gigante E eu tô com a bagagem E eu juro não vou desperdiçar a viagem Representando mano brau e também sabotagem É um belo horizonte Se achar que ganha é uma miragem Então, eu vejo esse horizonte na minha frente E eu penso de que forma eu vou ser diferente O desconhecido veio mostra valores Eu vim botar fogo no jogo e matar os jogadores É, lutadores e rimadores Comigo vão sentir o peso dos dragiores É, e a minha arma vai igual uma flecha E eu garanto, cê se move, ela te acerta É melhor cê tá concentrado O aliado mandou eu atacar e vai ser atacado Tá pronto pra resposta, eu te dou uma proposta Quem quer ver, joga na casa de aposta Que aqui o resultado é um só Igual o caminho E pra você, a cascanta é nó Aê, satisfação família, levanta a mão geral Aê, mano, tamo junto Tipo assim, tipo assim, ó O que acontece é aqui Mas o que acontece é aqui O que acontece é aqui Bem geral Vou te amassar, falou de casa de aposta Por isso o Adilzinho mostra uma proposta Você não sabe que eu tô no caminho Eu apostei no rap, não apostei no tigrinho Ah, agora eu vou mostrar Você sabe, parça, que agora na sua mente eu vou entrar Falou de miragem? Aqui cê tá coberto Eu sobrevivi 40 dias no deserto Ah, agora eu vou mostrar como é que faz A sua mente que tá presa nesse alcatraz Vem até falando, aqui eu vou te explicar Se o papo é luta, eu vou identificar Ele não aguenta, porque tá em BH Eu sou o Charlize do Bronx, pra baixo não vou ficar Quero ver se cê vai pegar Eu acho que é uma guerra Vários aqui vai capacitar Eu tô concentrado, eu também não sou hypado Pra mim tá aqui, eu fui o melhor do estado Você sabe, aqui nem aliado Mas é tiro na cabeça, eu sou um sniper infiltrado Vem geral, vem Vem, vem E é boom, bap e sujeira Quando eu tô rimando é cultura brasileira Que tá saindo da minha pele É um microfone hip-hop Muita força, Marielle Tá com a lupa, mas aqui cê tá vacilando O seu rap aqui não tá ampliando Sabe por que cê arruma treta Seu óculos é etimosita Minha rima é uma pespa Como se fosse uma picada na tua lata Porque eu vim da rua, tio sim é vira lata Você sabe na batida Quando eu tô rimando, eu tô dedicando minha vida Esses caras aqui eu falo na moral O rap também, aqui é sensacional Eu não sou hypado e eu falo na moral Vim das ruas de lama pro palco do nacional Pra ver, pra ensinar É muita poesia que a mente vai identificar Porque, mano, aqui não curte brisa Aqui não é porque quem tá com hype É quem vai suar a camisa E tem que fazer valer Eu acho que nesse palco cê vai retroceder Sabe por que aqui eu falo sem sacanagem O que diferencia nossa caminhada É o tempo de bagagem Carre, hip-hop e fecha Vem geral, BH Vem geral pra cima Vem na vibe Vem e vem no wow Wow, wow, wow Tô pra fazer geral gritar E surpreender Cê falou que é uma corrida É melhor você começar a correr Porque aqui eu não vou baixar a cabeça Então cê não se esqueça Não desmereça Aê, na moral Cê vai ver eu proceder Seu chalice do bronco é forte Até achar o mais forte do que você Então, se liga Cê falou que é o bronco Parceiro, na minha frente Aqui cê se esconde Aê, na moral Você vai sofrer os danos É o sniper americano Que vai falhar no seu plano É, o sniper infiltrado Que cê disse Mas o sniper, irmão Você não tá no filme Isso tá mais pra crime Não tô de ladainha O rap serve todo mundo Igual todas as dolinhas Então, chega pra somar Você conseguiu Até me atacar Mas acho que foi fraco Aí desse lado Não adianta vir com papo de snipe É que eu já tô mirado E tô atirando Passa dos anos O que importa Não é minha bagagem O que importa É o que eu tô falando Fechou que fechou Fechou que fechou Vamos lá Diretamente pro voto dos jurados Juradas Joguem que joguem Tamo esperando só vocês Só aquela anotação Aqui a Dilcine O Alan A Dilcine Carripe Hop Vamos lá Bárbara Seus votos Seus votos agora com vocês Começando por quem começou Quem vota na minha direita Em Carripe Hop Mão pra cima e barulho Quem vota na minha esquerda Em Adilcine Mão pra cima e barulho Um voto a Dilcine Juradas em 3, 2, 1 A Dilcine está na próxima fase Muito barulho para o Carripe Hop E pros dois aí família Faça um barulho por favor Aquele naipe